Cara, que hiena insana, pegou uma orelha de elefante pra comer, mano E logo ali atrás vem um grande elefante seguindo ela Mas note que não é esse elefante que perdeu esse membro Será que é algum elefante vivo sem uma de suas orelhas por ali? Tenho certeza que não, tá galera? Porque as hienas não tem a capacidade de matar elefantes adultos e saudáveis Aliás, nenhum animal na savana consegue predar os elefantes Só nós seres humanos com suas armas que conseguiriam abater esse animal O que pode ter acontecido é que já haveria algum elefante morto próximo dali E essa hiena simplesmente foi lá e arrancou a orelha dele Mas o elefante só poderia ter morrido por três motivos, tá? Doença, velhice ou ação humana Pois apenas os filhotes de elefante que são vulneráveis a ataques de hienas, leões e até crocodilos Tchau!